Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 1 Cássico, jogando com a campanha do Chris Redfield Então partiu Calma aí, clica o botão errado, né? Mas é sempre bom ouvir essa intro, né? Puta que pariu, já vale o seu like nessa intro Então partiu, bora jogar Porque eu jogo Resident Evil em várias plataformas Aí um clica o botão aqui Que é o Playstation, o X, o Xbox clica aqui Na Nintendo clica no A Os caralho é 4, tá ligado? Deixa eu tirar essa porra desse mouse aqui da frente também pra ajudar, né? Então vambora, a gente deixamos... Oh caramba, véi Calma aí Calma aí que eu não quero salvar não, viado Calma aí que eu não quero salvar não Tá, e deixamos a Rebeca lá Tocando um moonlight sonário Né? A música clássica do Beethoven Que eu gosto bastante Inclusive eu ouço bastante ela, tá? Eu gosto pra caralho E a gente tem algumas coisas pra fazer, tá? Tem essa chave aqui, inclusive Que eu tenho que lembrar Onde que eu uso ela Já pra gastar já ela já E já resolver nossos problemas, tá? Se eu não me engano Deixa eu fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos prosseguir aqui Eu vou fazendo alguns cortes, tá? Caso precise Porque, como eu disse A campanha do Chris Eu me perco muito nela, tá? Porque realmente é uma campanha Que eu não joguei tanto assim Eu sei que eu preciso urgentemente Da chave do piano, tá? Mais do que essencialmente Tudo na vida, né? Porque a chave do piano É basicamente a alma do bagulho Dá pra mim acessar aqui já? Não, né? Deixa eu fazer o seguinte Uma coisa legal É eu analisar a chave, né? Eu até esqueci que chave que é essa Chave de espada Isso aí Tá, eu sei que eu posso usar ela aqui Inclusive tem um Inky Ribo ali dentro Que eu ainda não sei se eu pego Mas eu acho que vai ser Bom eu pegar Mas eu vou pegar Quando eu tiver um pouquinho mais de De arma, tá ligado? Tá, calma aí Tem munição aqui Só que o cachorro Ele vem virado a peste Ah não, esse aí é só no Do remake Aqui não tem nada mesmo, não Tá, aqui não tem nada Mas sempre válido Dar esse susto na gurizada Aí pesada Tá, acho que dá pra gente Usar a chave ali também Caso essa chave aqui De bosta Que é essa pequenininha aqui Ou não, né? Não, não Aqui é só o bagulhetes Vamos ver se aqui tem munição Porque como eu disse A campanha do Chris Pode ser diferenciada Ah não, aqui tem uma chave pequena Eu só não sei se combina Essas chaves Se pá, não combina Tá, a gente não vai entrar ali Na porta da 12 ainda não Porque Senão pode dar ruim, tá ligado? Porque Na verdade só pode dar ruim Se eu pegar a 12 na real, né? Acho que eu vou entrar ali Pra pegar algum item Caso dê bosta ali Eu não sei Vai que ativa Eu faço uns cortes aí, né? Então vambora Vamos pegar aqui a chave aqui Eu até talvez Ah, mas ela não vai ter espaço Aquela porta quebra Não, não quebra Não quebra Ela não quebra no remake Tem uma porta ali Que quebra no original Só que no remake No caso não quebra, né? Então a gente pode correr aqui Pra dentro aqui rapidão Já entra aqui Já abre um bom caminho Já Já armazena aqui os itens Vamos deixar a Rebeca lá Tocando lá Que aí a gente já volta lá Pra pegar os itens, tá? A gente tem chave pra caralho Eu vou levar uma comigo Porque eu não sei se abre Se pá, não E eu acho que essa chave É... No caso, essa última chave A gente vai usar Pra acessar o... 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 O bereguetes lá O... Ih, não tem porra nenhuma aqui, não É, tem a doze dos meus sonhos ali Que eu tô querendo pegar essa doze Mas eu não sei se dá pra pegar ela ainda Acho que se pá Vamos fazer nos testes, né? Posso testar aí ali também Mas não Ali a porta é a... No caso é a chave Que a gente precisa da Rebeca, tá? Essa aqui também é a chave Que a gente precisa da Rebeca Essa aqui também O que sobrou é eu tentar A parte da questão da doze, tá? Vou ter que ir lá de qualquer jeito Então não tem problema Mas eu acho válido A gente gastar nossas balas de pistola ali Pra matar alguns zumbis que vão ter ali No caso Três, né? Um dá pra dibrar, tá? Um dá pra dibrar De buenas Então a gente vai fazer isso daí Vamos pra lá então Porque se abrir A gente conseguir pegar a doze Tá nice, tá ligado? E a doze vai resolver nossos problemas Em relação a matar zumbis Tá, deixa eu só vir pra esse canto aqui Porque eu tô esperando esse parceirinho vir aqui Tá, ele vai cair Os caralho é quatro Eu poderia esperar levantar Mas eu não tenho paciência Vou dar um tirinho Só pra ele ficar na moral Tem um outro zumbi ali Eu poderia trocar uma ideia com ele Mas Sinceramente eu não tô Vou deixar ele ali de boa Na moral dele Tá, esse aqui eu posso passar correndo, tá? O problema é Ah, eu preciso da chave de armadura De qualquer jeito Ah, eu posso acessar aqui Eu achei que aqui precisava da chave Cara, então eu acho válido Na verdade Só esperar esse zumbi ativar aqui Tá, vamos passar aqui correndo Aqui por esse zumbi E já vamos fazer o que a gente tem que fazer ali Caralho Eu achei que ali precisava da chave, tá? Por isso que eu vacilei Inclusive Tá, isso aqui a gente pode deixar aqui Porque não vamos precisar dessa chave não Então Isso aqui também não O que eu vou precisar é pegar isso aqui Na real Cadê o... Isso aqui Tá, então tá lá de boa, velho Eu tava achando que eu precisava dessa chave Mas não, não precisamos, né? Tá de boa Vamos passar correndo aqui Vamos eliminar esse zumbi aqui Porque ele atrapalha bastante Difícil pra caralho Demora um ano pra morrer O outro aqui já tá vindo aqui Pistola Não cai não Não cai não Pode atirar à vontade Porque o bicho é... É imbatível, viado Tá O bom é que tem munição Ah, me fudir, né? Me fudir, né? É foda Zumbi não morre, caralho Pelo menos a gente tem o... Tem cura aqui, na real Vou até aproveitar pra usar uma cura Que deu a merda do caralho, viado Tá, vamos aproveitar aqui e usar uma cura Que já tá na hora de a gente usar uma curinha com o Chris Caralho, ele tem que acertar bem no cantinho Beleza, tranquilo A gente usa uma cura aqui com o Chris O bom é que o Chris tanca muito dano Acho que tem uma erva vermelha aí, né? Vamos combinar aí Porque senão não compensa usar Ah, e depois que a gente pegar a chave lá com a Rebeca A gente pega a 12 Vai resolver nossos problemas ali Já tô até vendo a ervinha vermelha ali Vem pro papai Aí, boa Pegar essas duas ervas vermelhas Combinar Já usa uma Já pega ali a chave Ah, ali a chave da arma Qual que é a chave que eu pego ali, caralho? Que eu pego ali, na real? Porque eu peguei a chave amarela Agora eu não lembro Eu não lembro o que eu pego ali Eu acho que Cara, eu acho que o Chris tem acesso a uma chave especial, velho Não sei agora o que o Chris pega ali Será que ali fica uma máscara? Uma das máscaras? Não, máscara não, né? Um dos emblemas? Será? Pode ser, hein? Não sei agora Pode ser Pode ser isso, tá? Tô desuzindo, tá? Porque aqui Não, aqui a gente pega a chave mesmo Com a Jill também Com a Claire Tô ficando louco Na verdade, eu já tô confundindo tudo, na real Foda-se Vamos deixar fluir, né? Vamos deixar fluir Vamos ver o que que é Bom, é que eu posso pegar a minha 12, né? Tô Tô muito feliz por causa disso Quero agradecer a todos os Os envolvidos da Da nossa querida nação aqui Passar correndo aqui Foda-se Tá, aqui eu preciso da Da chave de espada É, me fude, né? É isso aí, né? Não tem que se foder mesmo, né? Tem que se foder mesmo Eu sou um bosta Eu falei Eu falei que eu vou guardar essa chave Porque não Vou guardar essa chave Porque eu não preciso dela Eu não preciso Tomei no cu, tá ligado? Tomei no cu Por quê? Porque eu preciso da porra da chave E eu esqueci Gente, isso Tá ligado? Ah, mas deixa eu fazer o seguinte Eu vou reiniciar esse zumbi Vou passar correndo Pegar lá a chave O válido Quase que eu passo uma merda Porque o analógico Ele quis puxar Deixa eu só fazer o seguinte aqui Maracutaia, velho Aqui Arrasso zumbi É Não se ele fizer drift, né? Não se ele quiser Fizer drift, né? Cara, a gente tá enrolando demais Pra progredir nesse jogo Eu já não tô gostando da ideia Já não tava bom Agora parece que piorou Isso aqui eu vou deixar aqui Tô pensando Isso aqui Isso aqui vai ser importante, na verdade Bem importante Tá, isso aqui A gente pode levar pra finalizar Porque eu não sei se Essas sete balas, no caso Vai resolver o meu problema Apesar que eu vou pegar a bala lá, né? Então vambora, vai Eu não precisava estar levando essa chave agora comigo, né? Apesar que, pô Não dá pra passar aqui E pegar nossos itens, hein? Então vou passar aqui depois Calma, deixa eu resolver primeiro essa parada aqui Aê, aê, aê Calma aí, reseta, reseta, reseta Reseta que deu bosta Eu quero entrar ali na sala Pegar a munição Apesar que se passa Eu entrar nessa sala Vai dar bosta, hein? Eu esqueci a chave Eu esqueci a chave Eu sou imundo, tá ligado? Eu sou um bosta Foda-se, vai Ah, mano Uhuhu Tô jogando com a bunda, viado Tá, pelo menos o zumbi morreu Tá nice Tô com um de vida Um de vida não Um de munição A vida em si não importa tanto Porque a gente pega muita vida nesse jogo, tá? Então em si eu não tô muito preocupado com a vida não Tá, o que que é isso aqui? É o... É, o primeiro bagulho que a gente pega, né? Tá, então eu tenho que aproveitar Pegar os itens Deixa eu só ver se a Rebeca já tocou o piano ali Porque como a gente já tá perto, né? A gente já resolve a parada, já, né? Já vamos acelerar aqui O bom é que eu tô começando a lembrar das coisas Começando a querer lembrar Vamos passar aqui, já Tá, ela já prendeu já, se pá Porque ela já tá tocando bem pra caralho Deixa eu já pegar isso aqui, então Vamos já levar lá pra me lembrar o que eu pego Se eu não se pá, deve ser um... Um... Uma... Uma das peças Se pá Será que não faz sentido ser uma das peças? Porque as peças estão lá Tem uma na cobra Tem uma... É pra ser uma chave na teoria, né? Na teoria, né? Passei uma chave Se eu não me engano O Chris, ele pega uma chave antes da da Jill, tá? Eu acho Eu acho, tá? Pode ser que ele esteja ficando louco Mas eu tô acreditando que sim Mas isso faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Não muito tempo, eu joguei esse ano Mas faz um tempinho já Oh, isso foi ótimo Começo do ano Um pouquinho depois Joguei um pouquinho no Playstation 2 Verdade, agora que eu lembrei E no Nintendo 3DS 3DS não É, no 3DS Só que eu estive usando a versão de DS lá A Deadly Silence lá Aquela versão refeita Bem da hora, inclusive Eu gosto bastante daquela versão Pretendo trazer vídeo lá no canal Eu queria ter placa de captura, na real, pro 3DS Ficaria bem legal, inclusive Tá, beleza Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é A Rebeca podia me curar agora Chris, você está bem? Chris, você está bem? Chris, você está bem? Relaxa, Rebeca O pai está on Beleza Vamos lá então Vamos ver o que que eu pego lá Ou pode ser a A chave da cobra, né? Será que a chave da cobra A gente pega no No remake Não faz sentido ser a chave da cobra É alguma coisa ali que a gente vai pegar Vamos ver o que que é, né? Já abriu ele também Para a nossa alegria Já abriu aqui também Tá, é uma chave Falei que era uma chave Sabia que era uma chave Deixa eu ver qual que é a chave Cara, é a chave de escudo O que que é a chave da cobra? Isso aqui? Tipá, é, viado Ou não Eu estou com a sensação Que o Chris Ele abre essa porta aqui antes Deixa eu ver É, ele abre É isso que eu estou falando Porra, é isso daí Vem na calma Só que ali vai ter zumbi Para caralho, tá ligado? Então a gente tem que resolver Algumas coisas antes Tá, deixa eu vir para cá Aproveitar que a gente já matou Aquele zumbi mesmo Vamos pegar a nossa 12 ali Vamos pegar as coisas ali Que me importam E me interessam Eu tenho que abrir aquela porta ali também Nossa, tem até uma tosse aqui Ah, tem munição aqui Eu devia ter entrado aqui antes Olha que idiota, tá ligado? Munição aqui Eu precisando de munição Podia ter entrado aqui É o energúmeno do caralho É porque no original É porque eu também confundo muito o original Com esse aqui, tá ligado? O original no caso não Ah, tem que riba aqui, né, viado? Puta que pariu Eu tenho que abrir isso aqui É foda, é foda Você tem que fazer muita coisa E é osso, tá ligado? Deixa eu tentar passar por esse zumbi Sem matar ele Eu prefiro passar sem matar ele Porque eu não estou a fim De ficar gastando minhas muniçãozinhas Muniçãozinha com cru Você tá ligado? Então vamos fazer o seguinte Eu tenho que lembrar O que eu tenho que pegar aqui, tá? Isso aqui a gente guarda A gente não precisa disso Isso aqui a gente vai pegar só lá na frente Isso aqui eu vou guardar só pra ter espaço Tá, isso aqui Eu tenho que lembrar onde que eu vou usar Mas eu vou levar comigo Eu preciso da... Do bagulhinho pequeno Tá, agora não faz sentido Eu ir lá naquela porta Do... Do bereguetes Isso aqui também eu vou precisar Que eu vou usar ali na porta Eu vou descartar as chaves Vamos lá Porque o que eu tenho que fazer O seguinte O que eu tô pensando em fazer Na real O que eu tô pensando em fazer É o seguinte A gente corre pra cá Entra aqui Já usa o primeiro bagulhete Isso aqui Porque a gente vai pegar Ink Riba Ou é munição de 12 Tá, munição de 12 Eu achei que era Ink Riba Mas Ink Riba é na versão Remake no caso Tá, o que eu vou fazer aqui É o seguinte também Vambora Vamos pegar aqui então Vamos passar pra cá Vamos já utilizar a chave aqui, né? Acho válido Usamos a Sword Key Já podemos descartar a chave Tá Vai ter o zumbi ali Que sai do armário ali Muito louco Vocês estão ligados Só que eu gosto de matar ele com a 12 Tá, porque a 12 Ou eu posso matar ele com a pistola também, né? Não, mas eu vou matar ele com a 12 Porque senão eu vou fazer merda Tá ligado? Eu tô sentindo Tô sentindo que eu vou fazer merda Entendeu? Então Vamos matar ele na 12 Que eu vou passar ali de qualquer jeito ali Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Agora a gente pode fazer um monte de coisa, tá? Primeiro que a gente pode fazer A gente pode entrar naquela porta ali E eu não sei se é uma boa ideia Porque eu tô sem espaço Mas eu imagino Vamos ver o que tem ali A gente elimina os zumbis E qualquer coisa a gente volta, tá? E agora eu não lembro aqui O que tem Mais munição de pistola Então Estamos no lugar certo Estamos progredindo, velho Que é bom pra caralho, né? Eu acredito que aqui tem Ink Riba Acredito? Vambora Beleza Executo o zumbi aqui Vamos lá Ink Riba Ink Riba É, eu preciso da chave também, né? Ai, chave, chave, chave Maravilhosa Tá, esse zumbi aqui Eu nem vou perder meu tempo com ele, né? Vendo É o Ink Riba É o Ink Riba Beleza Ink Riba Na mão Eu acho que ele tem outro Ink Riba Na verdade eu acho que ele tem munição Tá, esse zumbi aqui a gente pode ignorar A gente volta aqui Pega aí Vai ser uma ida e volta Com crise maravilhosa, tá? Linda e perfeita, tá? E eu vou mostrar tudo na íntriga Porque eu sou assim, tá ligado? Eu gosto Eu gosto É porque, tipo assim Eu sei que Se eu cortasse os vídeos E fizesse tudo bonitinho Ficaria legal Tipo, beleza Eu sei que a galera iria assistir Só que, cara Eu gosto de mostrar O que eu tô fazendo no jogo, tá ligado? Eu gosto Porque o pessoal Eu, particularmente Eu gosto de assistir Vídeos longos no YouTube, tá? Às vezes eu boto ali uma gameplay E eu fico assistindo Porque, pô Tem pausa Tem uns caralho a quatro, tá ligado? Geração, tipo É Geração TikTok, tá ligado? Que gosta de passar Vídeo em cada segundo Pega a porra do vídeo E assiste, caralho Puta que pariu Você passa uma hora Assistindo vídeo de 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 um minuto E Foda-se, tá ligado? Tá, beleza Temos Ink Riba Bom, isso aqui é importantíssimo Era algo que eu queria Eu esqueci Que eu não posso juntar Isso aqui a gente guarda Tá, isso aqui Isso aqui Vou pegar já Nossa 12 lá, né? Vamos pegar lá A 12 lá Vamos já eliminando Tudo que eu tenho Pra eliminar, tá ligado? O bagulho aqui É louco, tá? Cadê? Nossa 12 Quebrada Nossa 12 brocha Tá, isso aqui E Cara, eu poderia deixar, hein? Tá, vambora Vai Vambora 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 Eu já vou matar esses zumbis aqui Porque eu tenho que pegar ali O item ali Vamos aproveitar já Vamos fazer progresso Eu quero progresso Nisso aqui, tá ligado? Progresso Ordem e progresso Se o Brasil não tem Ordem e progresso O pai pelo menos tem, tá ligado? Deixa eu só recarregar A pistola aqui Que é inteligente Da minha parte Que caso Deu uma merda Porque eu acho Que aquele zumbi ali Não morreu também Tá, eu acho que ele morreu Na verdade Tá, alguém não morreu Agora não morreu Tá, morreu todos eles Vamos fazer o seguinte Vamos combinar aqui Vamos já pegar Nossa 12 Eu peguei a chave Que tava ali no banheiro Eu acho que eu peguei, né? Eu tô ficando louco Na real Eu acho que eu peguei Eu acho que eu peguei já Tem que lembrar Não tá todas essas chavezinhas Pequenas, tá? Que vai ser importante Porque, cara A gente precisa de munição De 12, tá? Basicamente isso aí Eu tenho que definir Porque eu acabei de falar O Chris não tem Só por via das dúvidas Já estamos aqui no corredor Eu tenho um Alzheimer Tá, fodido Mas eu vou passar ali Pra conferir Só se a gente já pegou Deixa eu ver aqui Pegamos, né? Tá nice Tá tranquilo Eu vou até aproveitar, cara A gente já vê aqui, ó Olha o que a gente faz aqui Bonitinho No caso, eu não vou entrar aqui Porque tem cachorro ali Pra caralho E eu não vejo a necessidade, tá? Porque tem algumas ervas ali, tá? A erva é importante Mas, né? A gente já elimina, tá? Vamos lá Puzzlezinho dos quadros A gente já sabe de cabeça Esse puzzle maravilhoso Então vambora Ativa aqui Tá, essa parte aqui Eu não lembro muito bem, não Eu acredito que é esse aqui, ó Infante Que é, hein? Vambora Eu acho que é esse aqui do lado Tá, calma aí Deixa eu ver Livli Boy É esse aqui mesmo A gente vem pra cá Qualquer coisinha É só sair vazado Yang Man, né? No caso Um homem mais jovem A gente passa aqui por trás Cara, esse puzzle aqui Ele não sai da minha cabeça Então eu acredito que Eu estou fazendo certo, tá? Porque esse puzzlezinho aqui Apesar que no início Cara Primeira vez que eu joguei esse jogo E a galera tá ligada, né? Primeira vez que você joga esse jogo Esse aqui é o puzzle Mais fodido que tem, tá ligado? Porque, porra Você tem que saber inglês E o bagulho é louco, tá ligado? Eu vou embora só É isso aí, porra O puzzle tá aqui, ó Tá aqui Nunca errei Nunca errei Nunca errei Eu tava com medo de errar Porque, como eu disse Faz um tempinho já que eu não jogo Mas tudo bem Vambora Beleza Completamos Então boa parte Aquilo que eu disse Depois que você Pega a chave Não, apesar que não faz sentido O que eu tô dizendo, né? Porque não precisava Da chave Eu que viajei, na verdade Será que abre aqui alguma coisa? Vai que essa chave aqui, né? Muda Essa chave de shield É porque eu lembrava Que o Chris Ele pegava uma chave, tipo Assim, de início, sabe? Mais rápido Que normalmente a... A... Porra A Jill pega mais pra frente, tá? Deixa eu ver Eu vou fazer o seguinte Cara, eu... Cara, eu queria... Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Na real Vamos vir aqui Com a pistolinha aqui Eu não lembro, tá? Se tem zumbi ali Naquela parte ali Daquela porta Eu acho que tem, tá? Zumbi ali naquela porta Ali que eu vou abrir agora, tá? Eu acho, tá? Não... Não vou afirmar nada, não Mas... Eu acho que tem, tá? Vamos morrer, zumbi? Caralho, velho Carreguei o pente no corno O corno não morre Deixa eu só conferir aqui Eu acho que tem, tá? Vamos ver se eu tô certo? Pode ser que eu esteja errado, tá? Mais uma chavezinha descartada Essa aqui é a chave da cobra, né? Essa última aí Ah, eu falei que tinha Opa, hatch shot, meu amigo Hatch shot Só tem uma coisa pra dizer, tá? R hatch shot Tá? Com todas as palavras Cara, hatch shot é muito bom, né? Viado Cara, o mal do Resident Evil Remake No caso É muito difícil dar hatch shot com a 12, tá? Você tem que dar... É... Sei lá Ah, é tiro crítico É isso aí É bem mais difícil De dar hatch shot Mas vamos lá Vambora Abre aqui Pega mais munição De 12 Importante Como eu disse O Chris Ele não tem... Cara, esse janeco Que não tem alguma coisa Hehehe Papai tá zica Sabe que eu acho que já tem Muito ink rival, tá ligado? O maior que eu vou ter que voltar, né? Porque, porra Eu já não tenho inventário já Já tá acabando já O inventário já Tem aqui Munição de pistola, né? Não Munição de 12, porra Ih, mas né? Munição de pistola Munição de pistola A gente... Que se exploda Cara, eu vou voltar A pegar essa erva vermelha, tá? E essa erva vermelha aqui Vai ser essencial, tá? Vai ser muito importante Mas a gente já vai fazer o seguinte Vamos finalizar aqui Próximo vídeo Eu pego essa ervinha vermelha Vamos aproveitar aqui Que a gente pegou bastante coisa Deixa eu só guardar O que eu não vou utilizar O que eu vou usar só depois Cara, eu posso já... Já começar a querer andar de 12 já Porque o pai tá... Tá daquele jeito Tá no grau, tá ligado? Vou pegar aqui o Ink Ribbon Vamos salvar aqui o jogo Vambora 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 Lembrando, sempre salvando aqui No New Game Caso dê alguma merda Mas é isso Estamos fazendo um progresso bom Com o Chris Logo, logo a gente zera Então eu tô começando A pegar Ou lembrar A campanha dele Mas então é isso, curiosidade Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like Compartir com seus amigos Se inscreva-se no canal Não é inscrito, curiosidade Lembrando que é vídeo de segunda A sábado A partir das quatro e meia Mais ou menos Eu tô postando Além dos shorts É claro Vídeo de coleção Os caralho a quatro Que vocês conhecem Então é isso, curiosidade Um grande abraço Tamo junto É nóis